Olá, pessoal! Bem, nessa aula a gente vai ver um pouco sobre o framework chamado Canvas. O Canvas é um framework desenvolvido pelo pessoal do UThemes, o mesmo pessoal que desenvolve o e-commerce e outros plugins para a WordPress. O Canvas, assim como o Gênesis, ele é um framework voltado para desenvolvedores, mas isso não nos impede de utilizá-lo no nosso blog ou no nosso site business e por aí vai, em outros ramos. Tá certo? Todos os frameworks são desenvolvidos para desenvolvedores porque possuem funcionalidades especiais, como hooks e imports do WordPress. Então a gente tem uma série de funcionalidades que temas normais, temas comuns não têm, porque eles são feitos para o consumidor final, já o framework é feito normalmente para o desenvolvedor. Mas, como eu disse, não nos impede de trabalhar com o framework porque eles são bem mais otimizados do que os temas que a gente encontra no mercado. Tá certo? Nessa aula eu vou mostrar um pouco sobre o Canvas para você ver como é o back-end, a administração desse framework. A página do themes.products.canvas, você encontra o exemplo do framework, com algumas imagens, alguma descrição e a compra do framework. Ele é um pouco mais caro que o Gênesis, mas ainda assim pode valer a pena pela facilidade que ele tem. Bem, aqui no meu site eu vou vir na aparência, temas e adicionar novo tema. Vou fazer o upload, como a gente já viu, e vou selecionar o meu canvas.zip. Certo? Então eu vou enviar e instalar. Bem, nosso site até agora estava utilizando o Gênesis, como você pode ver aqui lateralmente. Mas nesse momento a gente instalou o canvas e a gente vai ativar o canvas. Eu vou voltar por alguns instantes ao painel do Gênesis, para eu apresentar a você mais uma vez como era o painel do Gênesis, que até então é um dos mais otimizados, é considerado o melhor em questão de otimização e SEO aí. E agora eu vou ativar o canvas. Então eu vou ativar o canvas, você vai ver que o Gênesis vai desaparecer daqui, e ele vai adicionar agora uma nova opção, que é do UThemes. Esse aqui é o painel do canvas, você pode ver que já é bem diferente. Começando porque ele já nos deixa colocar um logo de cara aqui, só fazer o upload do logo. O nosso favicon, algumas outras opções de subscrição, inscrição no site. Fazer, customizar o nosso template por completo. Então a gente tem customização de cores, já selecionando a cor, o layout, layout geral, a gente já pode selecionar aqui como a gente quer. Se a gente quer com uma sidebar à direita, sidebar na esquerda, duas sidebar na direita, uma em cada lado ou duas na esquerda. As áreas de rodapé, como é que a gente quer, se a gente quer que fixe o layout para mobile, a espessura do site, a largura. Então normalmente o padrão é 960, a gente pode chegar aqui para 1366, por exemplo, ou então para 1290, mas o recomendado é deixar 960. Enfim, ele tem outras milhares de funcionalidades, tá certo? Com certeza a gente não pode negar que ele tem muitas mais opções que o Gênesis. Mas como eu havia dito, o Gênesis, a intenção dele é a otimização. Então se você quiser um template otimizado, um framework otimizado, você com certeza irá escolher o Gênesis. Se você quiser um framework com mais opções de customização, sem tanta dificuldade, sem precisar quebrar a cabeça, você vai optar pelo Canvas, mas nenhum nem outro, nenhum substitui o outro, no caso. Aqui a gente no Canvas também tem os hooks e os filters do próprio WordPress, chamadas que a gente pode fazer no body, no header, nas divs, né? Navegação, main, posts, sidebars, footers e diretamente no WordPress. E os filters. Essas duas áreas são usadas mais por desenvolvedores, tá certo? Mas essas áreas são necessárias porque a gente está usando como um framework, o Canvas como framework. Então naturalmente os próprios temas que a gente vai instalar como child themes vão utilizar essas áreas. A gente vai ver um pouco do layout externo do Canvas. Não foge muito do padrão do Gênesis, um layout bem, bem, bem simples. Mas está aí, é isso. É um layout simples que a gente pode customizar e trabalhar em cima desse layout. Tá ok? Bem, espero que tenha ficado claro aí a diferença entre o Canvas e o Gênesis e que a gente possa escolher bem e seguir à frente com essas opções que a gente tem de framework. Grande abraço, pessoal. Então, vamos lá. Então, vamos lá.